Música Primeiro slide, já vou falando, esse primeiro slide já falei na sessão, é ali no Jardim Conquista, local onde a aviação Jardim Conquista, aliás a JTU está fazendo ali uma obra e estava desse jeito ali, todo alagado. A gente fez o pedido para a prefeitura e logo assim que eu fiz o pedido, a prefeitura já entrou lá, Secretaria de Infraestrutura, fazendo a manutenção, como vocês estão vendo aí a foto, o pessoal está trabalhando. Então, essa foto aí foi logo após dessas duas, dois dias de chuva que aconteceu, já não vê nenhuma água parada no local, está sendo bem feita a obra, então com certeza vai beneficiar não só os moradores do Conquista, mas também os moradores do Parque Meia Lua, o pessoal que atravessa ali para fazer, para trabalhar em São José, então com certeza a obra está sendo bem feita, estive lá antes de ontem e eu quero parabenizar aí principalmente os trabalhadores que estão lá colocando a mão na massa, trabalhando e fazendo esse trabalho importante ali para a nossa região e para a comunidade do Jardim Conquista. Próximo slide, por favor. O próximo slide é da Academia ao ar livre do Parque Meia Lua, que foi inaugurado em dezembro, então quero agradecer aí a prefeitura, também quero parabenizar a nobre vereadora Rosa Gaspar, que fez aí uma reivindicação de emendas parlamentares pelo seu deputado, ela também nos ajudou e eu, com uma indicação, fiz ao prefeito e a academia foi se instalada lá e eu estou bastante contente por isso, porque ontem à noite eu estive lá e para vocês terem uma ideia, os moradores estão utilizando esse espaço, então como a gente sempre fala, no momento que a comunidade se apropria do equipamento, esse equipamento vai ser bem utilizado e com certeza está sendo utilizado de manhã, está sendo utilizado à noite.